Abertura José Carlos Patti foi um dos pilotos mais importantes da história do automobilismo nacional. Desde os tempos de kart, em 1963, ele se destacou por se adaptar rapidamente a qualquer tipo de carro ou pista. Na Fórmula 1, Patti estreou em 72, sempre ao lado de sua mulher, Elna. E dentro desse mundo, Patti conseguiu seu melhor resultado justamente no Grande Prêmio Brasil de 1975, na pista de Interlagos, quando venceu a prova, deixando Emerson Fittipaldi em segundo lugar. Dois anos depois, na melhor fase de sua carreira, Patti morreu num acidente de avião em Ativari. Mas a sua história, a história de sua carreira, é guardada com orgulho por sua mulher e referenciada por seus filhos Rodrigo e Patrícia. Nesse fim de semana, a família Patti teria mais um motivo para se orgulhar. A prefeita de São Paulo, Luís Herodina, aprovou a colocação de um curso do piloto no autódromo. Mas a Foca, a poderosa associação de construtores da Fórmula 1, impediu a realização da homenagem neste domingo, alegando que o autódromo está sob sua administração. Mas ninguém, nem mesmo a Foca, vai impedir que a história de Patti continue viva e nas pistas. Este capacete foi usado por José Carlos Fátio durante os anos em que ele participou do circo da Fórmula 1. Mas agora ele mudou de dono e passou a pertencer ao seu filho Rodrigo, que também espera ser o seu herdeiro nas pistas. Muito bom, Ayrton Senna. É muito bom e eu gosto de você te ver. Você já chegou a ver o grau de filme, de videocassete, alguma corrida do seu pai? Eu já vi algumas vezes, só que faz tempo que eu não vejo. Daqui a pouco eu vou ter que ver de novo, né, pra ver como é que faz tudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí